Gotas da Divina Misericórdia Diário de Santa Faustina Estamos meditando o segundo caderno do diário E hoje meditaremos o parágrafo 758 Relatos de Santa Faustina Jesus me fez conhecer a profundeza da sua mansidão e da sua humildade Dando-me claramente a entender que está exigindo tudo isso de mim Senti o olhar de Deus na minha alma que me encheu de um amor inconcebível Mas compreendi que o Senhor estava olhando com amor para as minhas virtudes e esforços heróicos Soube que é isso que atrai Deus ao meu coração Compreendi que não é suficiente que eu busque apenas as virtudes comuns Mas que procure exercitar-me nas virtudes heróicas Embora exteriormente pareça coisa inteiramente comum Será diferente na maneira e apenas o olhar do Senhor o perceberá Ó meu Jesus, o que escrevi é somente uma pálida sombra do que entendo na alma E são coisas puramente espirituais Mas para escrever alguma coisa do que o Senhor me dá a conhecer Tenho que utilizar tais expressões com as quais estou inteiramente satisfeita Visto que não traduzem a realidade Rezemos juntos Eu confio em vós Santa Faustina, rugai por nós